E aí galera do canal, tudo bem? No vídeo de hoje, atendendo a pedidos dos seguidores eu vou mostrar para vocês como que faz o saque das suas ergos da carteira Ioroi para a corretora, para você converter para o SDC, o SDT e aí você mandar para a sua carteira do seu banco Então eu vou fazer, aqui no canal já tem vídeos mostrando como envia para a Ioroi e agora eu vou fazer o serviço reverso imagina que você valorizou bastante as suas ergos, no caso a minha eu comprei a 3,50 e hoje ela já está valendo 12, se eu não me engano e aí eu vou agora, vou pegar da minha carteira vou enviar para a corretora eu vou me dolarizar, certo? Então vamos ver como é que faz isso Pessoal, primeiro de tudo você vem aqui na CoinEx vai aqui em Ascent, Spot Account aqui você vai ter que procurar a moeda Ergo vou colocar aqui, ERG aí eu venho aqui em Depósito veja como é simples, não tem mistério e aqui ó, é o endereço da carteira para você estar enviando então eu vou aqui, copio agora eu vou vir aqui na carteira Ioroi vou aqui na minha carteira Ergo vou clicar em Enviar vou colocar, ó, receptor a carteira que eu copiei lá da corretora montante vou marcar aqui tudo e vou dar próximo aqui a senha, né? você coloca a sua senha vou enviar e é isso aí, tá pessoal? é somente isso vamos esperar aí ela atualizar aqui vai aparecer eu acabei de sacar as, ó, vocês podem ver aqui, ó enviar transações aqui, ó, vocês podem ver hoje, ó vou enviar minhas asadas é a mesma forma para a Ergo já já aqui vai atualizar deixa eu dar um atualizar lá aqui pra ver aí pessoal é só aguardar é... cair lá na corretora é simples assim chegou na corretora aqui na corretora, né? você vem aqui em Ascent é... você converte ela para a moeda que você quiser você vai entrar aqui na sua na sua Ergo, né? RG vai entrar aqui na sua carteira, ó aqui já vai estar o saldo da... da carteira que você enviou lá da Ioroi vai estar aqui o saldo e aí você decide se você quer converter ela para o SDC o SDT o SDC ou se você quer converter ela para Bitcoin é... aí você pode estar convertendo ela para o SDT ou o SDC e está mandando para Binance e da Binance está mandando é... fazendo um saque para a sua carteira do Brasil então é... bem simples bem fácil vamos ver aqui se já... vamos atualizar aqui para ver se já foi a nossa solicitação ainda não ainda não confirmou mas já já ela vai confirmar vou dar aqui um CTRL F5 para ver aí aqui vai ficar zerado, né? o meu saldo e vai estar enviado olha aqui, ó pessoal vou entrar aqui na minha carteira da Binance que eu envi as adas olha só vou entrar aqui Fiat Sport para vocês verem como já caiu aqui a transferência das adas e a mesma coisa para transferência das ergos vamos aqui deixar aparecer aqui aqui ada vamos ver aqui, ó aqui ada, ó pessoal já caiu aqui, ó meu saldo em adas está aqui, ó R$447 e aí vocês veem aqui na minha transações aqui da ada transações aqui, ó R$447 então caiu aqui já, ó R$447 então é dessa forma pessoal que você faz o saque das suas moedas para as corretoras e daqui pessoal é bem simples é só fazer um saque ó eu converto ela para para real e aí eu venho aqui faço o saque para minha conta bancária do Brasil então é dessa forma que se faz pessoal qualquer dúvida se você ainda ficou dúvida pergunta aí que a gente vai estar respondendo um forte abraço a todos fiquem com Deus e tchau, tchau tchau tchau